Pessoal que está acalhado, todo mundo está aqui, sabe? Aitoria pra gente, todo mundo sabe, todo mundo gosta dessa terapia Todo mundo está aqui, todo mundo está aqui, hoje nós temos o grande aniversariante aqui Por favor, faz o favor de chegar aqui, o Edir Edir, Edir, Edir Pedir para a Maigueça De novo? Marcelo Marcelão aí também O Guinho, o Guinho 2 Eu não posso falar nada de ninguém Eu tenho que ficar aqui É o Genilso É o Genilso É o Genilso Então gente É falar dos nossos amigos aqui Mais presentes O Levi, o Marcelo Os caras muito bacanas A gente sempre está repetindo para eles Não é uma brincadeira Nós estamos de parabéns Só por estar aqui A idade do Levi É quase 70 anos Vai fazer 50 agora Vai fazer 50 50 aí Vai fazer 70 Vai fazer 70 Vai fazer 70 Marcelo Marcelo Deixa a idade Marcelo está no ouvido Marcelo está no ouvido Então todos nós estamos de parabéns Primeiramente por ter os amigos dessa vez É a cara segunda vez Isso aí Os amigos dessa vez Os caras sempre presentes Fazer a polêmica Sempre presente para a gente Entendeu? Então vamos fazer parabéns para eles Primeiro ano de verdade Isso aí Solta o samba aí Solta o samba Nos amigos vão te falar uma coisa Senta falar uma coisa Aí o time que passou É a nossa amiga aqui Fala o jogo Fala aí Aí ó Presta atenção É isso aí Parabéns Eu tenho que dizer que é um prazer estar com essa galera Esse pessoal maravilhoso Rocha Vocês dois para brigar não Vocês são grandes É isso aí Obrigado Vai dar sabão para segurar o dia Olha o lateral aí ó Se somar tudo você está com 200 É uma honra É uma honra É uma honra É uma honra É um candidato a vereador Vereador de Pontal Aê, parabéns Agora vamos lá, parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Aê, parabéns Aê, parabéns Aê, parabéns Aê, parabéns A cara quente A cara quente Aê, aê, dá um beijinho na tela Aê, aê, dá um beijinho na tela Deu seis minutos Deu seis minutos A gente está filmando e está tirando foto O Flamengo O Flamengo A gente perdeu ontem O Ledinho não veio com a camisa do Flamengo Aê, aê, não veio com a camisa do Flamengo Aê, ele não veio com a camisa do Flamengo Aê, você defendeu duas lá O Flamengo O Flamengo Você viu, né Os outros dois não tinha como Mas aquela você pegou bonita O Flamengo O Flamengo E aí Aê, o Flamengo Aê, o Flamengo Obrigado.